O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a disponibilizar documentos para assinatura externa. O primeiro passo é verificar se o usuário externo que receberá o documento para assinatura é cadastrado no sistema. Caso ele não seja, é necessário realizar o presenciamento conforme as orientações disponibilizadas no portal do STJ. E o procedimento é bem simples. Basta acessar o endereço stj.jus.br e clicar em SEI Acesso Externo. Nesta tela, o usuário externo deverá ler atentamente todas as informações e, em seguida, clicar aqui para efetuar o registro. Após a liberação do acesso ao usuário externo no SEI, o usuário interno já pode disponibilizar um documento para assinatura. Para isso, é só acessar o processo desejado, selecionar o documento e clicar sobre este ícone. Na tela seguinte, selecione o e-mail da unidade e o e-mail do usuário externo. E depois, preencha este campo. Para acessar os protocolos adicionais disponibilizados para consulta, basta clicar na lupa. Caso você deseje liberar a visualização integral do processo, é só marcar a opção correspondente, concluir o preenchimento dos campos e clicar aqui. A lista de liberações de assinatura externa é exibida na parte inferior da tela. Por meio da listagem, é possível identificar o endereço de e-mail do usuário externo, a unidade responsável, a validade, a data e a hora da liberação, da visualização do documento, da utilização do recurso de assinatura e do cancelamento, se for o caso. Este símbolo indica que foi liberada a visualização integral do processo, juntamente com a liberação de assinatura externa. E este outro sinaliza que foram disponibilizados um ou mais documentos adicionais para consulta, juntamente com a liberação de assinatura externa. Para cancelar a liberação efetuada, basta clicar neste ícone. Ao efetuar a liberação de assinatura externa, o usuário recebe por e-mail um link de acesso ao SEI para visualização do documento pendente de assinatura. Basta clicar sobre o endereço eletrônico, inserir o e-mail e a senha cadastrados no sistema e clicar no botão Entrar. Pronto! Já é possível visualizar as informações relacionadas ao documento disponibilizado. Para consultar dados do processo e o conteúdo do documento, o usuário externo deve clicar sobre os números em azul. E para assinar o documento disponibilizado, é só clicar sobre o ícone da caneta, inserir a senha e confirmar a operação. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.